Cláudio, eu acertei a agulha que estava ferrando tudo, certo? Ele dá a disparada porque o motor quer soltar, mas eu tenho que ajustar as agulhas aí, equalizar elas para ficar show. Estou deixando amaciar o motor e dar o pré-amaciamado, beleza? Para depois eu ir na regulagem. Primeiro eu vou deixar os minutinhos, só estou te mostrando, olha, abaixei um pouquinho ali, só estou te mostrando o que é as coisas, não tem nada a ver com o motor, agora nós comentamos, tá bom querido? Esse vídeo não vai ser muito comprido, porque eu tenho que, olha, vou desligar o carro. Beleza, Cláudio? Você está vendo como que é as coisas, velho? Essa agulha aqui da baixa, ela tem um oringuim que parecia ser um corpo da agulha e não era, era um oringuim macetado. Independente disso aí, a maneira de assentar o carburador é carburação, o problema seu é carburação, era, né? Agora é equalizar ele para ele ficar show. Agora eu vou equalizar aqui com o meu combustível? Você tem que equalizar combustível seu, né? Com o que você vai gastar, o que você usa, beleza? Então tá jóia, amigo. Vamos deixar aí que eu vou dar mais umas partidas nele aí, ok? Um abraço, tchau.